Tá ligado, tá na bolha, se vier bala neles O crime não vai parar, vai morrer bandido, vai morrer polícia, tá ligado? Cada vez mais um zika, mano Um zika é matar sem medo mesmo, tem medo de morrer, entendeu, mano? Não conheço conselho pra fazer eles pararem Porque se tiver cheirado, vai ser uma chave Vamos, não discute, é melhor passar o iPhone Eu sei achar que pra eles sua vida é mais importante Porque agora ele quer o que nunca teve antes Um palhaço tatuado em um momento revoltante Porque trabalhar na feira pra ele foi vergonhante Já foi comédia, tirado de palhaço Mas cuidado que o palhaço hoje não tá engraçado Atira mesmo, pra ele é fácil Então se toca que você nunca teve peito de aço Pra pagar de super-homem e reage no assalto Na bandidagem cê tem que tá acordado Porque na mira do crime cê só vai ter três caminhos Cadeia, caixão ou cadeira de rodadio O bagulho é doido mesmo como o som do MV Bill E quem era seus amiguinhos? Procura cadê sumiu? Mãe que visita o filho no cenão O choro dura a noite inteira e não passa pela manhã Promete que vai mudar, mas quando sai não quer parar Consequência do tratamento que ele teve por lá Estigou sua revolta, agora ele que vai espantar Vejo por várias amizades que isso só ia me atrasar Presta atenção com quem anda pra não se atrapalhar Nesse cenário loucura tem que saber caminhar Porque senão o cortejo mais tarde é pra te enterrar Daqui eu só observe, nem venha me convidar Do crime eu só trafico o ritmo e pôr vazia São vários artigos, são vários psicos, são vários ladrões São vários delitos, são vários B.O., são várias missão Na mira do crime são vários que estão Não sou da criminalidade, mas vivo do lado dela Muitos cresceram comigo e o crime puxou pra guerra Ploriferando, mas mostro em Aracaju na certa Em Aracaju na certa Pergunta o que ele quer, sem querer estudar Pra ele o jeito mais fácil, cê sabe que é roubar Então sangue bom, preste atenção Na mira do crime são vários que estão Cadê a caixão, vida de ilusão, aliados na função Pergunta o que ele quer, sem querer estudar Pra ele o jeito mais fácil, cê sabe que é roubar Então sangue bom, preste atenção Na mira do crime são vários que estão Cadê a caixão, vida de ilusão, aliados na função Na mira do crime são vários que vivem nesse mundo de ilusão Infância perdida, cresce revoltado com a falta de condição Na cinta carrega um oitão, 14 de idade, disposição O menor é chapa quente, não tem medo de nada Gambo é autoridade, ladrão Se mosca cai na bala, aqui é um por todos E todos por um, rap nacional, irmão Eu sou mais um, represento a favela Guerrilheiro nato, eu tô no meio dessa guerra Mais um louco revoltado, preocupado Com uma triste situação Que muitos estão vivendo por falta de opção Então parte pra cena, na norte ou na sul Enquadro o playboyzinho, passa a prata, pau no cu Se reagir, tá morto, é sem piedade Pá, 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 já vai tarde Muitos entraram, não voltaram mais E as mães que estão sofrendo Outros ali na cadeia Passando aquele veneno Um, cinco, sete, um, dois, um Também tem os trinta e três São vários artigos, são vários psicos Os fora da lei, formação de quadrilha Quinze e trinta e três na mira São vários que estão, desde pequeno Sonhei em ser patrão, pra ter uma condição Se envolvendo o crime, não sabendo Que mais tarde o final pode ser triste O final pode ser triste Pergunta o que ele quer, sem querer estudar Pra ele o jeito mais fácil, cê sabe que é roubar Então sangue bom, preste atenção Na mira do crime, são vários que estão Cadê a caixão, vida de ilusão, aliados na função Pergunta o que ele quer, sem querer estudar Pra ele o jeito mais fácil, cê sabe que é roubar Então sangue bom, preste atenção Na mira do crime, são vários que estão Cadê a caixão, vida de ilusão, aliados na função Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau